Um dos governantes mais temíveis e perigosos que já andou na Terra, Tamerlão se tornou o Senhor da Guerra a partir das cinzas fumigantes do Império Mongol, que estava em desintegração no final do século XIV. Cruel e altamente inteligente, essa era uma combinação perigosa para quem possuía o exército mais forte do mundo. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os terrores de Tamerlão, o impiedoso imperador mongol. Então eu conto com o teu like para ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! Tamerlão, ou Timur, o coxo, foi o último dos grandes conquistadores nômades da Ásia Central de origem turco-mongol e governante do Império Timúrida. Ele arrasava cidades e destruía tudo o que apresentava resistência. A pacífica cidade de Isfahan foi uma de suas vítimas. Isfahan era uma cidade persa artística, próspera, multicultural e intelectual. O que faltava à cidade era um exército de homens muito duros para defendê-la. Em uma tarde, quando os cidadãos viram a nuvem de poeira dos milhares de soldados equestres de Tamerlão se aproximando em formação de batalha, eles sabiamente se renderam sem lutar. Tamerlão se absolveu de uma maneira incomum de agir e salvou os moradores da cidade de uma matança desnecessária. Ele deixou uma guarnição de tropas para coletar os impostos da vitória e de saques relativamente menores. Seu exército principal acampou fora da cidade para planejar futuras conquistas e coletar e distribuir o saque. Alguns dos cidadãos mais corajosos e raivosos da cidade ficaram ofendidos com essa imposição de altos impostos que o imperador impôs sobre eles e derrotaram com sucesso o contingente de 3 mil homens de Tamerlão que haviam ficado dentro da cidade. A princípio, os cidadãos ficaram em êxtase com o feito, até que o horror da realidade do que haviam feito começou a aparecer. Quando Tamerlão ficou sabendo desse ato, ele desencadeou uma terrível vingança sobre a cidade. Ele ordenou que todos os homens, mulheres e crianças fossem eliminados. Suas tropas receberam uma cota para a contagem de cabeças dos cidadãos. Aqueles soldados que não produzissem a cota perderiam suas próprias cabeças. Foram registradas 28 torres de 1.500 cabeças cada, aproximadamente toda a população da cidade. Até o gado e outros animais da cidade foram eliminados. Pirâmides de cabeças, embora não sejam novas na história, se tornariam o principal modo de punição de Tamerlão em futuras conquistas. No mundo das cidades antigas, esclarecidas e culturalmente ricas da Ásia, Bagdá era considerada uma pérola entre as pérolas e provavelmente a melhor capital do Islã. As tropas de Tamerlão desceram sobre esta joia como mariposas, gafanhotos e formigas e a cidade se preparou para um terrível cerco. No início, a cidade foi capaz de resistir bravamente e Tamerlão perdeu muitos homens, mas a derrota era inevitável. O exército de Tamerlão já havia passado antes pela área, mas a deixou intocada depois que o líder e protetor da cidade, o sultão Armadi, fugiu aterrorizado e deixou seu tesouro aberto para a captura. Durante seu exílio, no entanto, o sultão escolheu imprudentemente insultar as deficiências físicas de Tamerlão e retornar para recapturar a cidade enquanto Tamerlão estava fora em outras conquistas. Tamerlão, sabendo disso, marchou para Bagdá. Quando os moradores de Bagdá viram o imenso exército de Tamerlão acampando fora de seus muros, eles viram sua cidade não mais como uma casa de paz, mas como um palácio de destruição e discórdia. O som arrepiante podia ser ouvido enquanto os soldados cavavam por baixo dos muros da cidade metro a metro. As pessoas em pânico lutavam desesperadamente para consertar as paredes. O ataque principal começou após seis semanas e um dia de cerco. Uma ordem foi dada e incontáveis escadas de escaladas e tropas correram sobre os muros como um rio de formigas do exército. O rio Tigre não oferecia abrigo ou meios de fuga. Cidadãos tentaram esta rota, mas foram impedidos por arqueiros. Assim como em Isfahan, as tropas receberam uma cota de cabeças para coletar para as pirâmides que seriam construídas. Tamerlão ordenou que todas as habitações pessoais fossem destruídas e que nenhuma casa fosse deixada na cidade sem ser demolida. Não houve clemência, nem mesmo para velhos, mulheres e seus filhos. 90 mil pessoas, a maioria muçulmanos, foram eliminados naquele dia. 90 mil cabeças foram erguidas em 120 torres em toda a cidade de Bagdá. Os cavaleiros hospitalários mantinham um dos últimos postos avançados de cruzados cristãos na Anatólia, em Esmirna. Eles tinham sido um dos poucos grupos de guerreiros cristãos a resistir aos otomanos e à horda turca. Então, quando Tamerlão chegou e se ofereceu para deixá-los vivos e em paz, o que estava fora do normal, eles se sentiram confiantes e recusaram a oferta gentil. Então as muralhas foram atacadas com máquinas de cerco e pedras foram lançadas na entrada do porto para impedir que os reforços ajudassem. O poço avançado caiu, todos os cavaleiros foram eliminados e tiveram suas cabeças postas em estacas após a vitória. A cidade de Sivas, no que hoje é a Turquia, foi atacada em 1399. A guarnição da cidade era composta principalmente por soldados cristãos armênios. Tamerlão disse aos defensores da cidade que, se eles se rendessem, nenhum sangue seria derramado. Eles se renderam. Tamerlão manteve sua palavra aos defensores, enterrando 3 mil deles vivos. Tamerlão invadiu a Geórgia um total de sete vezes em suas campanhas contra os cristãos naquela área. O rei Bagrat V da Geórgia provou ser um osso duro e, durante anos, Tamerlão tentou persuadi-lo a converter a si mesmo e ao seu país ao islamismo, mas o rei tinha um reinado forte e recusou. O sul da Geórgia e a Armênia sofreram duramente com a atenção de Tamerlão. A área foi destruída em 1399, com vastas áreas sendo despovoadas. Mais de 60 mil prisioneiros cristãos foram levados em cativeiro quando Tamerlão invadiu a Armênia e a Geórgia novamente em 1400. Ele voltou mais uma vez em 1403 para revisitar a devastação dessas terras cristãs que ainda sofriam com suas visitas anteriores. A Igreja Oriental, também conhecida como as Comunidades Cristãs Nestorianas da Ásia, foram praticamente apagadas da história por Tamerlão, exceto no Iraque, onde algumas comunidades ainda sobrevivem até hoje. Esses foram alguns dentre tantos outros terrores que foram causados por Tamerlão, o impiedoso Imperador Mongol. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. Nos vemos na próxima história!